Fala rapaziada, quando surge, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir, eu vou falar pra vocês um negócio, cara, o que aconteceu hoje nos jogos... Vamos lá, eu vou me basear, na verdade, na resposta que deu o Abel, que seria motivo da live de hoje, mas como eu tô extremamente cansado, mano Eu falei, deixa eu dar uma passadinha lá, trocar uma ideia com a rapaziada no vídeo mesmo, e pra acabar de lascar, eu ainda cortei minha mão, cara, fazendo a mudança aqui É, não tá fácil, a maré não tá pra sorte não, cara Esse vídeo vai ficar com um pequeno atraso entre a minha imagem e o áudio aqui, porque eu não vou conseguir editar, tá pessoal? Então vai ficar esse atraso mínimo aí, mas algumas pessoas acabam reclamando Mas fica aí, deixa o seu like que ajuda aqui o canal, por favor, e a sua opinião, cara Porque é o seguinte, mano, com esse jogo do Flamengo, o Flamengo podia ter subido também, né? E não conseguiu, o Flamengo vinha numa sequência boa, o Palmeiras conhece sua primeira derrota E pra gente começar a trocar essa ideia aqui, vocês já pararam pra pensar que o Botafogo pode ir pra 30 se ganhar do Palmeiras, cara? Olha que loucura que seria essa distância que o Botafogo pode abrir E que, vamos ser sinceros, deixa eu falar um negócio pra vocês Eu comecei a assistir o jogo do Flamengo e fui jantar Depois eu coloquei um pouco no jogo, na verdade eu coloquei no gráfico de pressão e eu me deparei com isso daqui, ó Cara, só... não sei como é que tá agora, porque eu tô gravando o vídeo e tá acabando o jogo, tá? Aos 80 minutos aí Não sei como é que tá nesse momento, vou até ver se saiu gol, alguma coisa do tipo Mas o Flamengo não jogou contra o Bragantino, cara Praticamente só o Bragantino de 3x0 agora 3x0, rapaziada, 3x0 Eu comecei a gravar, na verdade tá 78 minutos O Bragantino faz o terceiro gol contra o Flamengo Que campeonato maluco, né? Porque eu imaginava que o Flamengo encontraria dificuldade sim Na real, era um jogo de possibilidades iguais Mas... 3x0, né? E o Abel falou na entrevista ontem Deixa eu voltar aqui antes de falar de Botafogo e Abado Que eu vi também, queria saber muita opinião de vocês O Abel falou ontem Que o Palmeiras não merecia ter perdido a partida Eu discordo um pouco Se a gente levar em considerações os erros de arbitragem, ok Mas o Palmeiras não jogou bem, né? Eu vi a live que o Gui fez aqui no canal Excelente live junto com o Manga pós-jogo E eu participei só no início da live com o áudio Ah, no próximo, inclusive, tá, pessoal? Tudo volta ao normal Já tô acabando o estúdio lá Isso aqui foi motivo da mudança Mas não foi nada demais Não é que eu rasguei um pouco a mão Pegando um móvel lá Mas, cara, o Botafogo não jogou nada, mano Eu sei que o Botafogo tinha desfalques e tudo mais Só que, cara, o Cuiabá jogou muito mais bola do que o Botafogo, cara Muito mais bola E assim, até onde eu vi também O Cuiabá teve muito mais volume de jogo Muito mais chance criada Muito mais finalização no gol Foi um festival de gol perdido Na verdade, o Cuiabá jogava muito a bola pra dentro da área O Botafogo não tinha marcação Depois perdeu um gol no final do jogo Que era pra ter feito 2x0 Perdeu um gol lá numa puxada de contra-golpe E assim, é um campeonato em aberto, né? Porque se a gente parar pra analisar aqui com mais calma Eu acho que o Grêmio tá onde eu imaginei que ele estaria O Renato Gaúcho, eu acho que pensava diferente de mim aí Achava que o Grêmio não podia estar aqui onde tá Eu acho que o Grêmio tem time pra estar aqui sim Eu acho que talvez o Atlético Mineiro agora com o Felipão Pode subir um pouquinho mais O Flamengo, eu achava É tipo assim, eu acho que eu penso a mesma coisa que um monte de gente pensa do Flamengo O Flamengo tem time Pra chegar mais acima Mas sempre que a gente imagina Que pode chegar Derrapa, como tá acontecendo agora O jogo não acabou ainda, obviamente Mas derrapa E aí vira um grande meme, né? O Flamengo perder de 3x0 Ainda que o jogo é fora de casa Eu vou até ver aqui com que time que o Flamengo jogou Quais foram os titulares Mas vamos lá 3x0 agora nesse momento, né? E vamos ver aqui como que tá o time do Flamengo Mas na verdade acho que até aqui, escalações Ó, nesse momento, tá rapaziada? Porque teve as alterações Não, na verdade o Flamengo entrou numa 4-2-3-1 É, o time O time titular quase, vai Exceto uma coisa ou outra ali Mas do meio pra frente Tiago Maia e Gerson O Everton Ribeiro, Arrascaeta Aliás, o Everton Cebolinho, Arrascaeta O Everton Ribeiro E o Pedro Depois teve as alterações aqui, obviamente Mas assim, o Botafogo Se fosse ao contrário aqui Se a gente olhasse pra tabela E trocasse o Botafogo pelo Palmeiras Eu diria que o Palmeiras seria já campeão Porque se o Palmeiras abrisse 30 pontos Pra 22 do Botafogo, por exemplo Cara, sinceramente a gente ia falar assim, ó A gente ia chegar no vídeo e ia falar Olha, a gente não é soberbo Calma lá Agora não dá pra dizer o mesmo Porque eu não considero esse Botafogo Um time imbatível É assim que eu já tô puxando essa ideia de pré-jogo Porque não é imbatível Tanto é que já tem derrota no campeonato Mas eu não considero nenhum Botafogo Um time mais forte que o Grêmio De verdade, eu não considero Eu sei que vai ter gente que vai falar Você tá maluco, mas eu não considero Eu não considero mais forte que o Flamengo Eu não considero mais forte que o Atlético Mineiro Eu não considero mais forte que o Fluminense Mas tá liderando a competição E faz agora um jogo contra o Palmeiras Um jogo que o Palmeiras precisa vencer Pra minimizar esse prejuízo Se vencer o campeonato Tá ok O Palmeiras vai pra 25 O Botafogo fica com 27 O Palmeiras ainda assim Não vai ser líder da competição Mas minimiza essa distância Agora se o Botafogo abrir 30 Rapaziada, olha Sinceramente, olha pra Libertadores Não tô falando que não dá Mas começa a se criar uma situação Na qual inclusive A gente tem uma sequência de jogos Que a gente vai debater pra julho Que é mais complicado que junho Se olharmos pra Campeonato Brasileiro Então é jogo pra vencer e vencer É olhar pro líder da competição E fazer o nosso dever Então é jogo pra De fato Vencer O Botafogo inclusive aqui Se a gente analisar um pouquinho Botafogo tem tropeços É um time que tropeçou Nas últimas 10 partidas O Botafogo tem 2 derrotas aqui Esse empate Mais 2 derrotas Ou seja, é um freguizaço Do Atlético Paranaense Por exemplo Então é um time que Assim, nesses últimos 10 jogos Inclusive tem adversários aqui De cunho bem questionável O próprio Fortaleza Que não é tudo isso Cuiabá que ganhou agora A LDU empatou O Goiás perdeu Então assim América Mineiro Calma lá que A gente olhar pra esse jogo O Palmeiras precisa Vencer o Botafogo Claro que seria muito mais fácil Se tivéssemos feito A nosso dever de casa A nosso dever fora de casa Na verdade Contra o Bahia Pra depois Fazer esse dever de casa E buscar a liderança Mas não aconteceu Mas o momento agora É de minimizar prejuízo Tá? E jogar pra vencer Agora O Botafogo não jogou melhor Do que o Cuiabá Eu não sei se tem aqui As estatísticas Pra gente dar uma olhada Ó, se a gente olhar Só o gráfico de pressão Aqui, ó Vamos lá A gente só olhar o gráfico de pressão A gente já vê que foi um domínio do Cuiabá O Cuiabá Ele teve mais oportunidades no jogo E as estatísticas mostram também a mesma coisa Então o Cuiabá foi melhor Foi melhor em chutes Em oportunidades criadas Em chutes no gol Mas não soube ser eficiente Criou volume suficiente Naquilo que o Abel disse Eu acho que o Cuiabá sim fez um pouco disso O Cuiabá não merecia ter perdido Pro líder da competição hoje Pelo menos o jogo que eu assisti Não sei o que vocês assistiram Comenta aqui embaixo O Botafogo, é claro Como eu disse Teve uma chance final De abrir 2x0 Ficou 1x0 Mas o Cuiabá Se tivesse tido um pouquinho mais de capricho Nas chances criadas Deveria pelo menos ter empatado A partida de hoje Bom, esse aí é o fechamento da rodada Que a gente faz toda semana Nessa semana eu fiz em vídeo aqui Pra gente comentar um pouco Não vi toda aquela confusão Que se criou em Santos e Corinthians Queria ter visto pra poder Falar com um pouquinho mais de propriedade Mas é isso Se deixar o Botafogo Vai ser campeão Então as equipes que estão Buscando o Botafogo Precisam melhorar um pouquinho Porque o Palmeiras Inclusive teve muito empate Se a gente olhar só pro Palmeiras aqui Só pra gente encerrar O que nos prejudica muito É os empates Se o Palmeiras não tivesse empatado tanto Vou até pegar aqui nos últimos 10 jogos Pra gente analisar Só que nos últimos 10 jogos Vou colocar aí pra vocês O Palmeiras tem esses 3 empates aqui Entendeu? E é empate assim Contra Atlético Contra Santos Contra Red Bull E contra Bahia Esse tipo de performance Não dá pra título Ou o Palmeiras volta a corrigir A rota Ou então título Independente se é o Botafogo Que tá ali hoje ou não Claro que se o Flamengo também dispara Se o Atlético Mineiro também dispara A gente estaria fazendo esse vídeo aqui Num outro tom Mas esse tipo de campanha Não é campanha de título O Palmeiras inclusive nos últimos 10 jogos Ele tem 5 vitórias 2 derrotas agora E 3 empates Então a performance que já foi muito positiva Da gente pegar assim 10 jogos do Palmeiras Com 8 vitórias Hoje é uma performance que derrapa Que oscila um pouquinho Bom rapaziada Deixa o like Deixa a sua opinião também Tamo junto Até amanhã E até a próxima E valeu